Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novamente aqui no canal E rapaziada, hoje eu venho apresentar um jogo pra vocês e deixar aí na descrição do vídeo, certo? Um jogo de carros rebaixados, certo? Brasileiro, para PC e também para celular O jogo está disponível na versão somente para celular Mas como é que eu vou estar jogando nada de PC a Bolt? Mano, basta você estar instalando um emulador aí de Android no seu PC Que você vai estar conseguindo aí jogar suave, sem erro nenhum Rapaziada, estamos hoje aqui pra apresentar esse game Esse aqui é o rebaixados Elite Brasil, certo? É uma nova atualização do jogo, aonde foram adicionados carros, beleza? Animações do personagem totalmente nova Então rapaziada, o jogo vale a pena baixar Eu já vou avisando pra vocês que o link vai estar na descrição do vídeo Mas aonde a Bolt? Aí na descrição, parça Aí vocês baixam aí, vocês clicam, vocês vão ser redirecionados lá pelo meu site Aonde, mano? Tem vários jogos bem top se vocês quiserem baixar, certo? E nessa nova atualização do jogo aqui Teve grande aí suporte de carros brasileiros, fechou? Vários carros brasileiros diferenciados Vai ter também uma loja de roupas, fechou? Essa é a primeira versão que vai estar tendo loja de roupas no jogo O jogo vai ter aí um menu bem simples Aonde você pode estar escolhendo teu carro, as opções E você vai estar podendo aí clicar em jogar pra jogar sem erro nenhum E rapaziada, em questão do jogo ser pesado ou ser leve, fechou? O jogo não tá pesado não Vale a pena vocês estarem baixando O link tá aí na descrição, como eu falei E rapaziada, aí você se pergunta, né? O Abolt, o que é que há de novo nessa nova atualização do jogo? O jogo vai ter aí uma nova diferenciação, podemos dizer assim, né? Não sei se existe essa palavra Uma diversificação, podemos citar assim Nas sombras dos carros, fechou? O farol dos carros estarão funcionando O menu e os botões novos do jogo, fechou? Serão umas atualizações aí que mudou isso O alto-falante aí irá mexer de acordo com a música, fechou? Se você quiser botar música também dá E melhorias no mapa, certo? Como vegetações, texturas O jogo tá bem top mesmo, certo? Vale a pena vocês estarem baixando Então clica aí, por mais que você não for baixar Clica no link na descrição Vai lá pro meu site Confere o bagulho O jogo também vai ter aí garagem pra você estar montificando o seu carro, fechou? Se você quiser botar som, quiser rebaixar O bagulho tá bem realista mesmo Um jogo totalmente brasileiro Que vale a pena vocês estarem baixando, fechou? Então rapaziada O link tá aí na descrição Vou deixar uma música agora correndo Enquanto vocês assistem aí o jogo, fechou? Se vocês não quiserem baixar Pelo menos dá conferida aí no site Que o jogo tá bem top E as prints do game também estão bem top Dando todos os créditos aí a essas imagens Que será o meu parceiro Foguinho, fechou? Os créditos estarão na descrição do vídeo Então baixe o game que vale a pena O link tá na descrição Um forte abraço, é nóis E tei, tei, tei Tchau A CIDADE NO BRASIL